Música Música 여러분한테 운이 좀 많이 온 것 같습니다. 지금 야을라이크에서 배로타서에 있는 뒤에까지 숨기게 되어 있어서 Eu lembro do projeto em que a gente tem que fazer o projeto mas, eu não acho que o projeto não é buraco mas o que eu acho, eu acho que a gente tem tempo e depois, eu vou ter uma oportunidade de hoje quando eu sou um grande apoio mas, eu estou mesmo, o que a gente vai fazer a gente vai fazer um trabalho de 교환 e eu gosto de fazer tempo que eu não sei e eu não sei se você, eu não sei se você o meu pessoal é muito estudante mas cada um dia de trabalho para uma empresa que isso não é difícil porque... e... que... 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 o... o... que... que... o... 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 Meu nome é foi mais topside, e aí alguma coisa que eu quero fazer. E depois a gente já vai vir aqui, então eu também vou fazer um documento que depois dessa vez eu, eu vou fazer o que ela faz com o site de leitura. Eu vou mostrar pra você. Eu vou mostrar para você, eu vou mostrar porque teve um documento que eu faço. Jumpe não tem um documento que vocês querem fazer. Eu vou mostrar para você. Eu posso mostrar para você, pessoal vai vir aqui. E esse é o que eu quero dizer. então a gente pila que minha se tripula.. eu tookie e information a hora enough geralmente você pensa que eu vou bater eu vou meter Survei você, ora que vai bater eu vou a mais Eu vou tirar É tudo isso, é o pessoal do outro sistema, voe em vPro de fazer uma距 necklace que a gente vai mobile paraicanar ficará seco VCR stability pode sequer para ter um ac kampo porque o corpo aqui de slashi tendo muito際 sândal Nash E o primeiro O processo dele, ele tem espelho ainda que eu a chegada com isso vai meio mal como você fica aí também que eu quando como você se vir sem as como você 일단 está v gehabt soa under with a vr e vou bater em gato vou bater em plane no botão e sué両 sim então aqui tem que fazer isso que tem que fazer isso aqui tem que fazer isso aqui tem que fazer isso aqui tem que fazer isso e depois o bêlenco e depois a bêlenco vai para aqui. Então, vem-te mayo para. Juntos de 6, no pássão de 6. 6, no pássão de 7, no pássão de 7, no pássão de 6. 4, no pássão de 7 e no pássão de 7 e no pássão de 7 e no pássão. Então, aqui em volta, vem aqui. O pássão de 6 e no pássão é o que vai ser em um espaço. eu consigo scharar mas por exemplo, se o esquil se o esquil se se o esquil se o esquil vai assim, se o esquil se o esquil eu tenho que nascer então aqui em linha de linea fria e 4 ae para ae ae assim uma maneira que eles voces luga luga o agora então o o o para termos Aí, terça 135度. 135도 de volta chegar ao lado. na hora. zayding. Como se não afilhar, 이런 maneira de eu na seguinte. Então, zayding, a grade de sentimento, ali, casa onde. Você vai na hora. Então, se Gold parar quando entra. Se registrar o tempo, se reassertar o tempo, ele vai colocar na frente como aqui o exercício Quando ele vai ficar aqui ou seja, quando ele vai aqui aqui em�� vai vir aqui Ele vai vir aqui Alguém vai vir aqui aqui na frente o tamanho do bairro a bairro se o tamanho do bairro aqui no bairro aqui no bairro aqui no bairro Descansando o meu primeiro members da parte de cima müssen tradicionar isso Seu e do colar o meu primeiro Tray nada mais costados A Melissa fica muito maisAND Wyrer Mulher come down além do colar ... Potado Eu trochan 360 Então, quando estiver na parte, não era o qual é? A parte 45 do lado. 45. O oder? O que é o desejo? Senta aqui no lado. A parte de deslizante de deslizante. Não há nada que tenha estado no lado. Ela se torna no lado. Seu ponto de deslizante de deslizante, por que bem, por que é isso? Deixante de deslizante, a parte de jogging para a caderno Então, jogging em cima bem bem e depois de jogging quando jogging aqui jogging em cima jogging em cima você tem que dar a cabeça quando jogging 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 Você se sente que se entrou lindo e se levanta aqui tentar então se derrubar No seu olhos pegados Vai ficar de 리�ύos A esquerda comigo Eu vou pegar Eu posso virarOne vez aqui Assim como o recomendo Eu vou pegar Seieder 자이빙을 내려오게 되면 어떻게 되면? 앞머리를 이렇게 보면 안되고 여기까지 오게 되면 앞머리를 여기서 이렇게 돌리는 거예요 자이빙에서 이쪽으로 바로 들어오게 돼서 편하게 돌리는 거예요 그러니까 다 들어오고 나면 아니면 여기서 자이빙이 이렇게 들어와서 이렇게 퉁상으로 돌리는 건가? 퉁상 편쪽으로 퉁상 앞쪽으로 돌려버립니다 그럼 백머리를 여기 와서 여기 지점이 한 뭐 내가 숱이 한 1m 이 정도 된다 그러면 숱이까지 와서 너너를 밀어버리는데 너너를 밀어서 배가 퉁상 바라보는 건가? 숱이 그러니까 뒷바라늘로 이렇게 오죠 세트 이렇게 오다가 여기서 내려야되면 땅 거의 다하고 너너를 밀어서 돌려서 이렇게 돌리면 그러면 배는 그대로 펄럭펄럭펄럭펄럭 숱이 돼요 그때 얼른 뛰어있어서 배 못하잖아요 그런 방식으로 바람이 뒷바라늘로 그리고 바람이 옆바라늘로 불면 이것도 마찬가지로 배는 위쪽 방향으로 들어와서 이렇게 들어오죠 그러면 이런 방향으로 그래서 나가실 때도 바람에 이 바람에 45도로 쭉 나가시고 들어올 때도 이렇게 들어오셔서 여기서 런을 밀어서 이런 방향으로 엉터리가 이런 식으로 들어오셔서 런을 밀어서 이런 방향으로 만듭니다 항상 들어오실 때 바람 불은 당연히 다 마칩니다 이렇게 나가고 들어오는 거 자 자 다음번에 세일링 하실 때 할 때는 이게 레이저 픽업인데 이거에 대한 방향으로 간단하게 이론으로 해볼게요 레이저 픽업 톡파즈 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 동의 톡파즈 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 백� contrib 듬뿍 Omar 거나 A gente vai te mostrar o que é isso aí, ó. Então, vamos lá, vamos lá. Então, eu vou fazer o que é 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 o que é? Tip 사이즈가 되면 제가 배를 중심을 못 잡았거나 아니면 바람을 받아가지고 그 바람을 못 이겼을 때 배가 넘어갑니다 그러면 배가 반팁 사이즈가 돼요 반플렉스가 돼요 반플렉스는 말 그대로 반만 하거나 그렇게 되면 이렇게 편해요 근데 안전플렉스가 되거든요 시간이 어려워요 안전플렉스가 됐을 때 아무런 거나 그냥 내가 급하면 기술이 도우면 안그러면 탁 탁 탁 할 수 있는데 이 기술이 안 된다면 그 바람의 낱개 바람의 낱개를 보괄시켜야 됩니다 그걸 어떻게 해야되냐면 바람이 자 정면에서 불해요 바람이 불는데 10세일이 있어요 그럼 제가 바람을 마주 바람이 어느정도 막 불어요 바람을 마주 배를 일으키면 백몬인가 세일이 뭐여 삼각각 세일이 어떻게 돼요 배가 일어날 때 초동생을 일으키면 힘이 적혀서 배가 커 올라올 때 세일의 큰 면을 이러면 바람이 세일을 마주치면 어떻게 되겠어요 바람을 마주치면 내가 잡아당기는 힘에 세일의 힘까지 더 마주쳐서 배는 다시 또 저희 무대를 넘어오게 되는거에요 그죠 그러면 또 다시 캡스하게 되는거에요 그래서 항상 배를 세울때는 바람이 얻어돋는 것을 확인하고 내가 바람 불어오는 방향을 측면을 약간 바람이 아주 세다 그러면 바람을 등지고야만 못 입히길 수가 있어요 바람이 어림도 이만큼 불다 그러면 바람이 약간 측면으로 등을 치지 말고 차단을 보고 내 몸무게로 일툴 수 입술만큼해서 좌우장에서 일툴 된다면 배가 일어나면 배를 잡고 배 앉아다 잡히기 위해서 뱃머리 쪽을 먼저 잡으면 배는 바람추로 들어가서 서요 바람추로 이렇게 들어가서 서면 그때 잡고서 옆에 풍상 세일이 도시 도시 이렇게 날린다 도시 이렇게 날린다 그러면 돈 날리면 반대편 반대편 풍상 이걸 풍상이라고 하죠 풍상 데크에 오셔서 안에 벨트가 벨트를 손으로 잡고서 발로다 뒤에 물을 차고 잡아 땡기고 올라오시고 만약에 스피드와 순발력 힘이 있는 분은 그냥 한 번에 올라오시면 되는데 그게 안되시는 분은 뒷발을 치면서 벨트를 잡고 탄력을 잡고 올라오시면 됩니다 그렇게 하시면 배를 보호시키는데 쉽게 할 수 있습니다 일만한 분은 다 그렇게 세울 수 있습니다 그렇게 해보고 그다음 바람이 아주 세면 많이 세면 할 수는 없는데 왜냐하면 이렇게 나가지 않는데 만약에 바람이 많이 셌다 그럴 때는 배를 일으키면 배를 일으키면 10년 과정이 될 수 있습니다 그러니까 약간 안전의 정면에 배를 보호하면 안전을 마주하고 안전을 약간 바람이 들어오는 것을 측면으로 마주 보고 마주 보고 그러니까 제가 얼굴을 아까는 등을 바람 불어오는 것을 등을 마주 보고 일으키는 거고 지금은 바람이 세면 안되면서 얼굴이 약간 바람 불어오는 것을 마주 보면서 이쪽이 아니고 이쪽이 아니고 세일이 올라오면서 그죠? 올라오면 바람이 그렇게 해갖고 세일 반대쪽 마주 보는 쪽으로 일으키면서 세일을 바람을 약간 밖에서 일으키면서 얼른 배를 풍축으로 돌립니다 그러면 배가 쉽게 올라올 수 있어요 그런 방법을 삼는게 있습니다 요거는 직접적으로 내가 몸을 좀 실수로 해야 아주 편하게 할 수 있는데 지금 여기서는 말로 표현하면 약간 어려운 점이 있지 않나 생각합니다 질금 점점 다음 세일을 턴치 다행히 펜치 세일을 다행히 펜치 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 세일을 펜치 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 Eu falo aqui, mas até aí takei a pôo eu vejo como a tal forma que eu vejo com o teuu. Eu vejo com o teuu meio. Eu peguei na pôo na pôo na largura. Então você não pode ver se supurra como uma mãe olhando. Ela parece não, mas. Eu acho que você vai vê tê a pôo. Então vai se torna o meuu. Então vai ver se torna a pé. Então vai colar, vinho pôo a um outro. Então vai ter que não. eu digo, então ele... todos os trabalhos estão com atraem a posição do째�ândcho Então foiINGER. EDI Liu foi P heaven thatila han até tão prospects que muita backwards. Ele plugou-te em torno a se esquerdo que hémRealre San Diego�� think. aye 해요 H Dlatego essa pego da truta-se E eu atenti contrata-se.. Ele pegaria habenо quando está tendo um empanho a abi, então este metá-se aToinal down, se aditi simplesmente num periante-se, Alsodomosmateria. Então, o trânsito, o trânsito é apertado. É o trânsito, o trânsito, o trânsito, o trânsito. O trânsito, a trânsito. O trânsito, o trânsito. Quando ele te fazIA de cada um ponto de trânsito, e eu tenho a mão, mas e a ganhar. E a correria, a correria. E aí, depois? E o outro, o segundo, como se o outro, como se levantar. Se levantar o meio da direta, o seu tempo nao está aumentando, o seu tempo no peso se levanta. E o segundo, o segundo, o segundo, o segundo, a gente, se levantar ormai, o segundo, o segundo, de 100m e ou 5m, o segundo, como se levantar o tempo, a forma que se levantar bem, Aqui é o que... Existe a pressão 45min para dividir. Sofimulo. Seatou na... É me cansar mais que eu... É melhorar... É melhorar... É melhorar... Você está em um o roteiro. Aqui quando vestiu ele, o seu corpo, você vai ficar melhorando... Mais sem mais... Primeiro, o nºCio, o que é em sair da no sol, o que é em um pouquinho mais forte? Eu passo um para o sol, eu passo um para o sol, eu passo um para só me Undo mais rápido, eu passo um para o sol Ah, o que é ser? Eu digo que houve nade? Então, a segunda parte. Assim que se rentre uma na força de ação antes mais um lado dela serão como se leagues HÊ como se engravar Lembranando... 상 bem... um os sentimento... a natureza... de novo sozinho... jasar do sozinho... o teto de novo sozinho... a man se twenty... o que o professor... eu acho que... o término... essa é avesse de até o momento não se nos sentir a gente só quando não tem nada não se sentir nada só não se sentir nada não se sentir nada não se sentir nada tudo isso eu já tivemos porque eu diria porque a gente tem que não há ou não o limite eu te tenho que a gente tem que não a gente tem que não mas eu não eu não sei como a gente sim agora eu vou Com a enormidade da barra lenta me ama a cerca da barra. Mas, a barra lenta me ama a barra lenta me ama, A barra lenta me ama, E-mã, que barra lenta me ama, NET se eu mais surbre. E a barra lenta me ama, Como a barra lenta me ama a lenta me ama. E barra lenta me ama. E barra lenta me ama, Não se vai aburrindo. Quebra! Ativez o barra lenta. Então o passo vai deixar isso aí E aí vocês estão naida Se ac Guerra investindo A Bayern está novos Basta errada 7 00h cars isto啊 branquil não estou A gente quer ir trâns Mano Cela Cor white gua Enf grupos com Blue B Var ö Insert Call Aí primeiro, o mais. Então eu quero ver. Então eu vou ver. Eu quero ver. Eu vou ver, então eu vou ver. Então, é fácil. Mas, eu vou ver. Para mim, eu vou ver. Então, eu vou ver. Quando eu vou ver, eu vou ver. Então, eu vou ver. Então, eu vou ver. o bbc bbc é um espaço de lançar não pode ser um espaço mas isso é um espaço ele tem que ser um espaço e então como se ele não se ele não se ele não se ele não o que eu estou dizendo eu acho que ele não está o que é e então o que ele não tem que serão A mão na casa que eu tenho peguei Porque o que eu acho que você tem aqui Para o que por não vai passar Ele vai passar o que é que é o que eu tenho, mas Mas é o que é o que eu tenho, mas você se calhar Sextra o botar Dos botar, botar para você Sextra o botar para os botar Colar? Sextra o botar para você Alumni, categorizar o botar para você Quando você está dando algo a que eu tenho profissionalidadei? Vou até exercitar no botélilho. Com fated al pieémonaco, ele sempre estiver fata-se. E freio? Hava governor até recontoes. E freio, eu acho maisливо que ele não fosse 달 vocês o cladinho? O que é, tal e se você vai ouvir uma coisa mudada. Seis daquele que... Repressionante aqui seis daquele que aqui. Então você vai lá, accumula nessa 회ca é que ele vai lá. Beleza chega para o lugar. Então é uma coisa que ele vai ficar perante no lugar. Ele vai ficar perante no lugar. Você pode me levar um agora, mas eu não vou ficar perante no lugar. Eu posso falar sobre isso. Foi Ferrer se tivesse. Foi aquele que tem que ir atrás. Seja que ela esta no lugar. Porque ele vai atacar. Por muito tempo mas eu souber meus bravo. e isso é porque nós gays, o nosso com o seu emprego, esse é a rio, o nosso trabalho no primeiro, aliados no primeiro, o mesmo tempo, eles chamam de o segundo tempo, o que significa, o primeiro tempo, o primeiro tempo, não o primeiro tempo, não o tempo, então, o segundo tempo, é o primeiro tempo, não tem o segundo tempo, eu tenho que no tempo, eu tenho que investir em 1-2-3 com a vez a vez eu mesmo mais bem que menos ou mais eu tenho que apenas mexer assim, eu tenho que me dizer eu, eu vou me dizer aqui eu, eu vou angustar eu vou me dizer eu vou te dizer eu vou te dizer E depois, a gente vai fazer o qual é a feta que você vai fazer? A outra coisa, o simulação, a pecking de zíving de corrente, a pecking de zíving, a pecking de zíving de corrente, a pecking de zíving de corrente, o qual é o qual vai fazer? e aí e e e e e e e e eu tenho ruder 항상 ruder, seitos 이걸 잡고서 움직이는 양 Muitos nunca mais perchou ancho de uma mulher que tuveu ela vai se descarna ela vai se descarna por exemplo 이런 zucarna ericina Dente de um Eu tenho que se muito mais importante Eu tenho um Então, se você quiser fazer um movimento, de forma que você também não tem esse movimento. Dessementar a sua forma, você sente você quer uma pereira, mas você quer uma pereira. Depois de agora, depois de 6 segundos, do 16 segundos, a столько que você quiser. Unha. Então, você pode fazer um movimento um movimento muito rápido. Mas, quando você quer fazer uma pereira. Você quer fazer uma passageira, quando você quer fazer uma pereira. Um movimento housing. Jair. Um movimento, então, Então, você tiver um tempo que você precisa se tornar um tempo que você precisa que você possa passar, mas você precisa de uma forma. O que mais importante é que você precisa de um tempo que você precisa de uma forma mais rápida. E por favor, é o que é a que se vire, é o que se virem, é o que se virem, que se virem. A princilição dos meninos e o que se desperdiçam, se precisava dar o que é diferente de dentro. Se é o que está na hora, é uma pequena nem algo, nem covente, ou seja menos perfeira têm alguma coisa. Mas a gente ainda tem que combate, que combate, fauna e queridos, a gente também tem uma coisa que vamos dizer. Vamos entender a uma discussão o século, século que acaba com a abril da campanha. A pequena sonora, principalmente o que são, ou seja, que são altas e imersas que a gente tem muita força de esforçamento. A gente não tem base de esforçamento, mas pequenos também, a gente não tem falta de esforço de esforço, vários grandes importantes Por isso, gente, esse homem outro grande um homem käyttáe fazer um homem ele upol всех ele é um desfumar assim, o outro é um desfumar a gente quer dizer mas não tem nada não tem nada é um desfumar isto só que é um desfumar é um desfumar O que é que só é? Eu estou a só para no trabalho. O que é... as outras Westerns, ontem com, essa é a riso de lá. O que é que eu sou um bola, eu não sou de ação. para mim, aí eu estou a manhã em mãos. E eu estou a manhã. Esser, eu não tenho tempo. Mas a manhã, eu o quanto eu sou uma uma... eu posso tirar o bolinho? Eu pouso ir e eu. O que eu acho que... essa é a... eu, eu não me lembro, Tá, então, a hora eu vou colocar o tempo mate para fazer a どう é esse jeito. Então, o tempo todo... Então, isso aqui... Certo? 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 o outro é o outro é que teto é eurotá eu vou lá no o outro é o outro é o outro é é a lágrima eu vou lágrima 4,5 ou 5,5 o outro 45º, 43º Portanto e atormente A parte para o gato É isso que é muito importante Elezano de um futebol Elezano de um futebol Elezano de um futebol Elezano de um futebol Portanto e isso aí então, P, 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 P! isso é isso! a parte de essa parte é muito maior então, eu... você está usando deze forma aqui do um... aqui do um... aqui do outro... você está em se der Um... se der Um que você está na sua... então, você tem um brilho a de uma forma e agora, eu digo, isso é melhor Detensidinha ficando bem artificial O espaço não é só que eu não consigo fazer Um quadro para a primeira esquerda Um quadro para um quadro para malvidente Aqui você vai para o quê? Depois de depois a segunda esquerda Um quadro para a primeira esquerda Um quadro para a primeira esquerda ok어를лом aqui em dia Ele é 40 degrees de roupa em dia 90, isso aqui em dia As coisas são um pouco mais, um pouquinho mais no mais exatamente de 45 degrees tempo aqui em dia aqui no dia de 1,2,3,6,4,4,4,4,4,4,4. Onde, meio da forma, como um, meio do ajuste, em você parkourão, no lado da gravação, de 45º, 90º, 100º, 130º, a bidação, a bidação, de 135º, a bidação, de 150º, 160º, a bidação, a bidação, de mui, de 1,2,2,4,4,1,3,4,5,4. Confphone na fLSS Como se ardez o atrito Se ardez o表 are stationary chw Vine o alfabeto Se ardez o atrito Se ardez o sentir Então, você não é assim que eu dançar um pouco, mas quando eu tava indo, você comecei nessa parte de cima, você está falando aliás, quando eu a ti se sentir muito bom. Ela tem um pouco triste e aí, mas eu quero falar entre eles e eu ainda não se sentir. mas que eu não me sinto muito mais demais. Então, você é assim. Estou à partir de cima a gente tem uma coisa gostosa e ele é isso aqui. e aí o andar de dor do andar Datilante e aí o andar de dor e aí o andar das e aí ae e aí o andar e aí o e aí later E aí e lá aí Não é difícil de frente. Se consegue falar que o maracolão é muito bom. É assim que se fornece. Então, vamos. 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 e depois de uma tiaque, o que eu vou fazer um pouco mais, eu vou fazer um pouco mais. Vamos lá. 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 Taekking de volta. A gente pode usar a volta. Então, eu tenho que fazer com ele. Taekking de volta. Roder-se. Apé-se. Pélico, pélico. Pélico, pélico. Pélico, pélico, péssimo. Pélico, péssimo. Vem de frente, abre centered nesta no briga. A gente se está na frente, mas eu sou dos. Em do outro lado, no outro lado. Então se você já está nos rodando. Agora eu sou dos cump looks assim. E aí! E aí, tudo bem? Então, não é isso. A ponta do lado. Assi o lado do lado. Ele colocou. Ele colocou. assim. De novo, vamos fazer um pouco. Taíking. Taíking, Taíking. Vamos fazer um pouco. Roder, Roder. Roder, Roder. Roder, Roder. Roder, Roder. Roder, Roder. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Então, para fora. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Agora eu vou jogar o rodador. Vou jogar o rodador. Seja bem. Seja bem. Eu vou jogar o rodador. A fã da mas de dairyma. Seja bem. Usar a bar que vem... Conde mais ocho, osentador, bateu mais eocon varol committee, não era o sonde? O são exhaustion foi no setor marker e ocidadão Atrás de aulas da estrelas do lado, nós vamos lá. Como é que conhece eu? Então eu vou jogar. Vou jogar no Bachelor. Então aqui se Jibing encer lingering. Jibing é o bateu do lado do dia. O bateu é o bateu do lado da lute. O sudo, o bateu de cima. O seu do boteu, o bateu. O bateu, o bateu está em cair. Dece aí. Eu vou fazer uma coisa que ele tem que a frente não vai. Então, o bateu embaixo. Tanto a forthina. Jive aqui. Dê o segundo. Descobre o segundo. Talvez os atrevan. Jive aqui. Entrou mais um pouco. E não é para acertar. Entrou mais um pouco. Na parte do outro. Vamos lá. Espiramos, hino eon ueller gerir 겉 wieder esta de Barpedmasse regalar no passo Aro желar libero quando abriu seguramente a動que na competição Vou te dar uma beleza stuck de jibing Jibing 준비됐죠? 자이빙 준비됐죠? 자이빙 자 가운데 지나면서 러더 머리 숙이고 머리 숙이고 자리에서 러더 잡고 줄 잡고 줄은 항상 꼬이잖아요 꼬이지 않게 지금 좋았어요 자이빙 이제 줄 잡고 당기지 말고요 줄 잡고 당기지 말고 줄 놓으세요 줄 잡고 당기죠? 통화는 이만큼 가는 거예요 줄 잡고 당기지 마세요 다 됐죠? 본조로 실전으로 들어가는 거예요 준비 시작됩니다 발은 X자 반도 항상 X자라고 했죠? 자이빙은 X자 자이빙은... 아니 아니 얘를 항상 자이빙은 끼시는 거라 했잖아요 얘를 잡아주라고 얘를 잡아주세요 그렇죠 힘을 항상 자이빙은 그 상태 빼지도 말고 자 이제 자이빙 합니다 자이빙 준비 자이빙 자 들어갑니다 이제 붐 그냥 넘어가요 붐 넘어가는 거 보세요 자 자이빙 가운데 지납니다 붐 넘어갑니다 붐 넘어갑니다 머리 뱃머리는 또 틀렸잖아요 그렇죠 뱃머리 어디까지 뱃머리 어디 뱃머리 제가 아까 얘기했죠? 뱃머리 어디 그렇죠 러더 가운데 자 엉덩이 돌리고 뱃머리 계속 돌네 뱃머리 안 돌게 배 돌잖아요 배 이거 다시 이러면 배가 또 이리로 넘어가는 거예요 벌써 아니 아니 거 앉은 상태에서 배가 안 돌아가게 배가 안 돌아가게 얼른 잡아줘야죠 배 안 돌아가게 자 이렇게 배 안 돌아가게 자 얼른 잡고 줄 잡고 줄 당기지 말고 줄은 당기지 마세요 자꾸 줄은 당기지 말고 줄 당기지 말고 줄 당기지 말고 줄 당기지 말고 자 이렇게 됐죠 한 번 더 할게요 줄 정리하고 줄 정리하고 자 줄 정리하시고 자 자이빙 합니다 다시 제가 아까 다리는 어떻게 알았죠 이 다리 아니에요 아까도 자이빙은 이 다리는 여기가 이 다리를 항상 줄을 당길 수 있는 그렇죠 그 얘기를 제가 얘기했죠 엉덩이 더 들어오고 엉덩이 더 들어오세요 그렇죠 항상 힘이 힘이 밖으로 가면 안 돼요 자 됐죠 자 자이빙 준비 자이빙 자 붐 넘어가요 붐 붐 머리 머리 항상 머리를 붐이 넘어간다는 걸 생각하셔야 돼요 바다에 나가면은 자 붐 머리 또 어디로 갔어요 붐 머리 붐 머리 어디로 갔어요 아니죠 붐 머리 자 자리 바꾸고 자 됐습니다 잘하셨어요 자 다음분 자 시트 줄 당기시고요 시트 당기세요 더 더 당기시고 자 러더 가운데 됐죠 시트 좀 정리 좀 하시고 발 한쪽으로 앞쪽으로 자 지금 크로스 홀더예요 자 탑니다 자 태킹 준비 그렇죠 자 태킹 그렇죠 배 돌아갑니다 자 센터 지나면서 러더 조금 더 그렇죠 러더 가운데 그렇죠 자리 앉아도록 러더 가운데 자리 앉고 그렇죠 여기다 자꾸 손 러더 배 안 돌아가요 배 안 돌아가요 발은 가만히 있어도 배가 지금 많이 돌아가잖아요 배 안 돌아가게 제가 얘기한 거는 자리를 잡더라도 배가 안 돌아가게 그렇죠 됐어요 잡았죠 다시 태킹 준비 자 태킹 러더 천천히 밀고 자 배 돌아가는 거 천천히 한 번 보세요 그냥 배 천천히 돌아서 자 펄럭펄럭 아 좀 더 러더 밀고 펄럭펄럭펄럭 좀 더 지나서 자 좀 더 조금만 더 시원해서 지나서 요만큼 지나면 러더 가운데 확 지나가지 말고 요만큼 지나면 러더 가운데 그렇죠 손 짚고 놓고 그렇죠 앞에 보고 자 좋아요 다시 한 번 태킹 준비 태킹 자 배 돌고 펄럭펄럭 지나면서 더 좀 더 지나야죠 러더 가운데 손 짚고 넘어가서 줄 잡고 러더 손 손 손 러더 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 돌려서 러더 잡고 자 한 번 다시 태킹 준비 태킹 그렇죠 펄럭펄럭 지나면서 손만 짚고 펄럭펄럭 하면 손 짚으세요 그냥 왼손 오른손 그렇지 짚고 먼저 네 손 짚고 펄럭펄럭 발은 제일 나중에 발은 제일 나중에 발은 제일 나중에 자 됐죠 한 번 더 해볼게요 패킹 준비 패킹 펄럭펄럭 지나가고 더 더 밀으세요 그냥 쭉 러더 가운데 그렇죠 자리에 앉고 자 이제 자이빙으로 풍화로 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 발 엇갈리게 발 빼고 그렇죠 풍화로 더 내려갑니다 천천히 스톱 시트만 줄만 더 놓고요 더 더 더 자 됐어요 스톱 줄 더 당기고 줄 좀 타이트하게 당기고 더 좀 더 당기고 네 됐어요 자 됐죠 자 준비됐죠 자 자이빙 준비 자이빙 아니죠 아니에요 당기세요 당기세요 센터 지나가면서 더 지나가야죠 자 넘어가요 그렇죠 머리 숙이고 러더 그렇죠 러더 가운데 놓고 그렇죠 손 아니죠 러더만 그냥 가운데 놓고 아까처럼 엇갈리게 팔 팔 팔이 저 밖으로 빼야죠 팔이 잡고 그렇죠 팔 빼지 말고 팔은 자이빙 빼지 말고 계속 얘를 발을 항상 이렇게 되면 얘가 타이트하게 되고 반대로 가면 저쪽 발이 타이트하게 되고 다시 자이빙 준비 자이빙 돌아갑니다 자 자이빙 돼요 자 최저 그렇죠 넘어가고 천천히 그렇죠 러더 가운데 자리에 앉고 다시 자이빙 준비 자이빙 자 갑니다 자 센터 지나가고 그렇죠 머리 숙이고 그렇죠 자리에 앉고 좋아요 러더 가운데 줄 당기지 말고 좋았어요 자 이렇게 하시면 됩니다 다음 당기세요 더 잘하시는 건데 그래도 바다에 나가면 많이 틀릴 거예요 아마 뱃머리 정확히 맞추시고 45도 가운데 그렇죠 자 됐죠 가운데 자 한번 해볼게요 태킹 시트부터 정리하고 그렇죠 태킹 준비 태킹 러더 밀면서 품축 돌아가면서 손 짚어서 그렇죠 반대편에 앉고 잡고 밑에 블럭 잡고 그렇죠 좋아요 자 이 상태로 한번 해볼게요 지금 한 상태로 아주 좋았어요 지금 아주 좋았어요 자 태킹 준비 태킹 태킹 그렇죠 자 배 돌아가는 거 보고 펄럭펄럭 지나가면서 그렇죠 오른손 짚고 반대 넘어가면 그렇죠 러더 정지 잡고 줄 잡고 네 좋았어요 아주 잘했어요 다시 한번만 더요 줄 시트 정리하고 자 지금 자세도 자세도 괜찮아요 좋아요 자세 아주 좋아요 자 준비 태킹 준비 자 태킹 배 돌아서 러더 밀어서 풍축 지나면 손 짚고 자 러더 가운데 그렇죠 손 가운데 반대로 넘어가서 그렇죠 배 안 돌아가게 잡고 줄 빨리 얼른 줄 바꿔 잡고 줄을 그냥 바꿔 잡으세요 우선 네 됐어요 네 됐어요 이거 여기 너무 몸통에 뚫이지 말고 약간 멀리 잡으세요 그러니까 몸통에 앉아 그것만 그것만 잘하면 괜찮을 것 같아요 멀리 한번 잡아보세요 이번에는 이렇게 해 그러니까 얘를 잡을 때 줄을 이렇게 몸통으로 잡지 말고 러더를 좀 멀리 이만큼 잡으시라고 그거 한 번만 태킹 준비 태킹 자 지나면서 펄럭펄럭 손 오른쪽 짚고 그렇죠 배 돌고 상관없어요 그냥 천천히 자리 바꾸고 네 줄 놓고 시트 놓고 자 이제 풍화로 자이빙 풍화로 러더 당기고 줄 놓으면서 풍화로 줄 놓으면서 풍화로 더 풍화로 자 스톱 줄 더 놓고 발 발 빼고요 자 다리로 그렇죠 자 준비됐죠 자 천천히 해볼게요 자이빙 준비했죠 자이빙 준비 자이빙 자 배 돌아갑니다 자 돌아가서 풍축 지나가면서 한번 채주고 그렇죠 자 넘어가고 천천히 해놓은 거예요 반대편 그렇죠 스톱 해서 좋아요 자 반 스톱 네 그렇죠 자리에 앉고 줄 잡고 밑에서 줄 잡고 놓고 그렇죠 잘했어요 자 요거를 발은 그대로 빠른 동작으로 해볼게요 잘 아주 잘하고 있습니다 빠른 동작으로 줄 조금만 달아볼게요 자 줄 정리하고 됐습니다 자 빠른 동작으로 자이빙 준비 자 요번에 제가 붐이 넘어갈 거예요 빠른 동작으로 자 자이빙 자 돌아가면서 풍축 지나가면서 한번 채고 자 풍축 지나가면서 풀어놓은 동작으로 넘어가서 반대쪽까지 가서 멈추고 줄 잡고 자 이 줄 잡는 거 스톱 이쪽 손이 너무 몸통으로 제가 오지 말고 그렇죠 그만큼 더 줄 놓고 그렇죠 아주 잘했어요 자 요번에 한번 더 빠른 동작으로 자 요번에 빨리 갑니다 붐이 자이빙 준비 자이빙 채는 순간 저는 갑니다 자이빙 가고 있어요 자 갑니다 그렇죠 러더 됐어요 그 정도면 자리 받고 자리에 앉아서 러더 잡고 줄 잡고 첫째 줄 놓고 그렇죠 자 잘하셨어요 내려오세요 자 요렇게 천천히 하시더라도 이런 방식으로 지금 어때요 좀 잘하시는 것 같죠 자 다음분 잠깐 쉬었다 할게요 연습 한번 해주세요 다음 영상에서 만나요 자막 제공자 자막 제공자